Tá indo pra onde? É, essa é uma boa pergunta. Pra onde você tá indo? Às vezes, a gente pega o ônibus errado. A gente pensa que tá indo pra um lugar e tá indo pra outro. Por quê? Porque o ônibus que a gente pegou não tem parada onde a gente quer. A parada dele é aonde ele definiu. E a parada, às vezes, é longe da sua felicidade. Eu gosto muito de um texto de Salmo, capítulo 1, quando diz o seguinte, Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Às vezes, seguimos o pensamento, a linha de raciocínio, os ideais, os valores do mundo. Temos um namoro como o mundo apresenta, tomamos as mesmas bebidas alcoólicas que o mundo apresenta, falamos os mesmos palavrões que o mundo fala, pensamos sobre política, sobre o mundo do mesmo jeito que o mundo fala, mas queremos que os nossos caminhos produzam felicidade. Há uma incoerência em nós em querer definir pra onde nós vamos e querer que Deus nos leve pra felicidade. O caminho da felicidade só tem um. E esse caminho da felicidade tem nome. É Jesus. Você tem que sentar num ônibus onde Jesus é o piloto. Dentro desse ônibus tem um monte de gente. Cada um tem um jeito. Cada um tem um problema. Cada um tá pensando numa coisa. Mas Jesus tem uma parada certa pra cada um. Cada um vai descer no ponto certo. Pra alcançar felicidade, tranquilidade, paz pra família, orgulho próprio, pensamento de autoestima, sentimento bom. Fraternidade, paz, domínio próprio. Você não pode entrar em qualquer ônibus que a vida te apresenta. Às vezes, o ônibus vem todo colorido. O meu aqui tá sorradinho. Esse ônibus aqui, ele tá abatido, né? Mas tem uns que tão novinhos, brilhando, neon. E a gente entra no ônibus. E ele vai levar a gente pra parada da morte. Nem tudo que reluz é ouro. Já diz o ditado. Entre no ônibus certo. Entre no ônibus de Cristo. Mude a sua vida. Pare com essa frase maldita. Não tem nada a ver. Essa frase tá levando milhões pro inferno. Tem a ver sim. Quem define o que é certo e errado não é minha vontade. Nem são os ideólogos do tempo presente. Quem define o que é bom é o Deus que conhece o antes, o durante e o depois. O Deus que tem o controle do passado, do presente e do futuro. O Deus que conhece você no profundo, nas suas imperfeições, fraquezas e limitações. Mas também sabe da sua potencialidade. E sabe tudo o que ele planejou pra que você prevaleça. Ei, entra no ônibus de Jesus. Vamos nessa. Tchau.